E teve outra alteração que afeta muito as instituições financeiras públicas no Brasil, que é a alteração da Lei 7.998 de 1990. Essa lei definia que era exclusividade da Caixa Econômica Federal e do Banco do Brasil o pagamento do seguro-desemprego e do abono salarial. Agora, com a MP, houve uma alteração no texto que coloca que sua exclusividade das instituições financeiras, quaisquer instituições financeiras portanto. Essa é uma alteração importante porque ela vem no cenário de um certo esvaziamento do papel dos bancos públicos no Brasil. Tanto retirando a importância desses bancos na concessão de crédito, no crédito imobiliário, o crédito agricultura no Brasil, mas também com muitas ameaças de privatização dessas empresas. Essa semana mesmo, agora no comecinho de dezembro de 2019, o jornal O Globo veiculou que o Ministério da Economia estava pautando dentro de reuniões do governo a necessidade de privatização do Banco do Brasil até 2022. Também ao longo do ano se falou da venda de uma parte do Banco do Brasil para o Bank of America. E a Caixa Econômica Federal também ao longo de 2019 sofreu algumas perdas. Por exemplo, em 2019 houve um leilão da Lotex por um preço baixo e as loterias são uma parte muito lucrativa da Caixa Econômica Federal, que rendeu cerca de 60 bi ano passado, dentre os quais 27 bi foi destinados para programas sociais, por exemplo, para o Fies. Então, a MP vem reforçar já uma política declarada do governo federal de esvaziamento das instituições públicas no Brasil, que são fundamentais para o desenvolvimento sustentado da economia brasileira.